Ô, Elba, diz uma coisa aqui, como é, por exemplo, você é fogo na roupa, cara, como é que você conquistou o Maurício Matar, porque o Maurício Matar era o galã dos galã dos galãs dos galãs, você fez, você conquistou o coração do garoto. É, ele ficou. É uma história engraçada. Como é que foi isso? Quer que eu conte? Cló, cló, cló. Ouvi tudo. Eu tava em cartaz aqui numa casa de show aqui no Leblon, e aí a gente era amigo, a gente se conhecia do baixo Leblon, aquela coisa que era, todo mundo se encontrava. Época maravilhosa. É, aí um dia ele foi assistir o meu show com o Felipe, com o Nena Camargo, Felipe Camargo. O irmão do Felipe. Não, o Felipe não tava, tava só o Nena. Ah, turma grande. Depois a gente foi pro Leblon, aconteceram muitas coisas, depois, falei, eu morava no Leblon, falei, peguei meu carro, tchau, despedimos, a gente tava meio, uns olhados. As coisas, né? As coisas. É, foi no show. Aí, eu tava passando pelo Leblon, assim, descendo pra entrar na Fran de Melo Franco, e tava Maurício, assim. Aí eu falei, ei, Matar, abriu o vidro, e aí eu falei, passa na casa, eu tô indo, passa na casa pra comer a gente, tchau, tchau. Porque passa na casa pra comer a gente é demais. Isso era uma brincadeira que a gente tinha na Elba. Porra, essa brincadeira é maravilhosa. Adorei te ver, tá bom, passa na casa pra comer a gente, tá bom? Porra, essa maravilha de palavra, sim. Porra, essa brincadeira pra comer a gente é maravilhoso. Tem que voltar isso, porra, tem que voltar isso. Passa lá em casa pra comer a gente. Mas, olha, Sérgio, não era dito assim. É diferente. Era brincadeira, eu sei, pra não entender. Tchau, Matar, tô indo, passa na casa pra comer a gente. É, então não entendeu. Só que ele entendeu. Ele entendeu? Ele entendeu. Ele não entendeu. Daqui a pouco na porta, plenho. Maurício! O que você veio fazer aqui? Você não pediu pra passar aqui? Não, a gente foi tocando violão. Ficou amigo depois. Aí rolou, naquela noite rolou. Depois de muito tempo, porque aí rolou um romance. Depois eu engravidei, eu fiquei feliz. Tu não é fraca, não, Elba? Eu sou. E ele tinha muito menos idade. Ele era um garoto, né? Um menino. Tu gosta dos meninos, né? Gostava, agora não gosto mais não. Agora passou. Não, mas tu gostava do... Eu sempre gostei também de mulher mais nova, sabia? É engraçado. Eu não sei por que a gente tem essa filosofia. A gente tem essa filosofia de vida, né? Célio Balando. Não, mas eu também tenho essa filosofia. A minha namorada tem muito menos idade do que eu. Não, eu já passou. Agora eu já sou uma senhora madura. Eu já não vivo mais assim. Já mudou. Já casei tanto, já descasei. Já casei, já descasei. Já tenho mais três filhas. Eu tive 12 anos com o Gaetano, né? Casado. Eu me lembro do Caetano. Caetano é bonitão pra caramba. Pô, você só pega a cara bonita. O Elba, você é você. O Elba. O Gaetano foi também um casamento grande. 12 anos. Três filhos de coração. Três filhos de coração, né? A gente, nós somos... Olha, eu sou super amiga de Matar. Raramente a gente não se fala. Oi, bom dia, bom dia. Ele me chama de Dona Elba. Eu chamo ele de Matar. Adoro ele. Muito amigo. Porque temos um filho. Ele é um amor de Deus. Ele é um querido. Ele é um querido. Eu adoro o Maurício. Tem o coração. Ele canta lindo. É um ótimo músico. É uma pessoa ótima. Um ser humano bom. É, um ser humano. Cara de coração. Alma boa. Exatamente. Maurício é bem isso. O do bem. É, do bem. Hoje ser do bem tem um preço nesse mundo, né? Opa. Opa.